Considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião destina apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir votações e proposições desta comissão. Queria agradecer a presença dos vereadores de Baipendina. Está aqui o sininho e o Rivael. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui à disposição. Os projetos de resolução, número 50, 218, de turno único, deputado Isauro Cavaz, os projetos de vez, números 4.865, 2017, deputado Fabiano Tolentino, e 4.883, deputado Gustavo Santana, todos em turno único. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação e parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de vez, número 1.583, em primeiro turno, que autoriza o Estado de Minas a reduzir a vírgula de ICMS incidentes sobre o queijo produzido artesanalmente, de autoria do deputado Avencário da Silveira. Eu estou como relator, e nós estamos solicitando o deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de vez, número 1.583, 2001, de autoria do deputado Avencário da Silveira Júnior, que autoriza o Estado de Minas a reduzir a vírgula de ICMS esse incidente sobre o queijo produzido artesanalmente, e quero você saber, em termos do artigo 1301, do Regimento Interno, que seja a proposição baixada em diligência na Secretaria de Estado da Fazenda, para que informe novamente a esta Casa sobre sua conveniência e oportunidade, tendo em vista que o tratamento tributário ao produto nos parece ter sido alterado desde que esta Secretaria avisou a matéria de 2001, nota técnica de número 33 de 2001, e de 22 de 11 de 2001. O deputado Carlos Arantes, relator. Aproveitar para agradecer também o deputado Elton Elismar Prado, que vem aqui contribuir com esta comissão. Em votação, requerimentos. Deputado, que eu aprovo, permaneço com os encontros. Aprovado. Segunda fase de votação e proposições que expensam a apreciação do plenário, projeto de lei número 4.495, 2017, em torno único, declara de atividade pública, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Monte Alvão. Codecoma, no Conselho de Municípios de Abadir dos Dourados, é do deputado Leonir de Bolsa. O relator é o deputado Isauro Cavaz, que opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Constituição e Justiça. Em discussão do projeto, insere a discussão. O deputado que aprova, permaneço com os cinco anos. Aprovado. Em votação ao projeto pelo processo nominal, salvo emenda, com o voto, deputado, Fabiano Tolentino. Voto sim. O deputado, Elismar Prado. Voto sim, presidente. Aprovado. Eu também voto sim. Posso, voto sim. Com a emenda, aprovado. Projeto de lei também número 1 do relator Isauro Cavaz. Projeto de lei número 4.796, 2011, turno único, declara de atividade pública, associação dos agricultores familiares de assentamento, 2 de julho de Betim, Conselho do município de Betim. Autoria, deputada Marília Campos, aparecer pela aprovação. O relator da matéria, deputado Fabiano Tolentino, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão ao projeto. Para discutir, em certa discussão, em votação ao projeto pelo processo nominal. Como vota, deputado Fabiano Tolentino. Voto sim. Deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Deputado Busco. Voto sim, senhor presidente. Eu também voto sim, aprovado. Também o projeto de lei número 4.849, 2017, turno único, declara de atividade pública, Associação Comunitária dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Comunidade Rural de São Vicente, 1, conselho do município de Varzelândia, do deputado Paulo Guedes. O relator da matéria, deputado Edinho Madeira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão ao projeto. Para discutir, em certa discussão. Em votação ao projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Fabiano Tolentino. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Deputado Bosco. Voto sim, presidente. Também voto sim, aprovado. Utilidade pública também da Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais e Agricultores da Comunidade Itabual, conselho município de Varzelândia e também do Paulo Guedes. Opinando pelo parecer pela aprovação, de relatoria, o deputado Isauro Calais, que aprovando do projeto na forma original. Em discussão ao projeto, para discutir, em certa discussão, em votação ao projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Fabiano Tolentino. Voto sim, senhor presidente. Deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Deputado Bosco. Sim, presidente. Também voto favorável, aprovado. Projeto de lei número 4.852, 2017, turno 1, Declaratividade Pública da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vereda do Engenho, Aspecto, conselho município de Urucuia. Também do deputado Paulo Guedes. O parecer pela aprovação, com a emenda número da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria da matéria, deputado Fabiano Tolentino, opinião pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão ao projeto, em certa discussão, em votação ao projeto pelo processo nominal. Salve, emenda. Como vota o deputado Fabiano Tolentino. Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Bosco. Deputado Elis Mar Prado. Sim, Presidente. Eu também voto sim. Bosco. Bosco sim, Sr. Presidente. Aprovado. Também... Passar a presidência ao deputado Fabiano Tolentino, para que eu possa ver requerimento de minha autoria. Requerimento número 10.435, 2018, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações e a cooperativa dos instrutores de formação profissional e promoção social rural, COPFOR, pelos 20 anos de sua criação e por ser referência no trabalho junto ao setor rural do Estado. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Como vota o deputado Antônio Carlos Arantes? Voto sim. Deputado Elis Mar Prado. Sim, Presidente. Deputado Bosco. Voto sim, Presidente. Aprovado o projeto. Retorno à presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes. Passar. Requerimento 10.562, turno único. O que requer que seja encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anvisa o pedido de providência para que seja estudada a viabilidade e alteração da categoria mel de abêbia, passando a ser reconhecido não só como produto para adoçar, mas também como alimento rico em nutrientes e passível de inclusão na merenda escolar. Autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento do deputado para a própria UNESCO se encontra, aprovado. Também o requerimento 10.566, turno único, de 2018, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedindo providência para realizar a conclusão do estudo sobre destinação definitiva das máquinas de propriedades destinta a Rural Minas, que está sendo elaborado pelo grupo de trabalho composto pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário e Planejamento e Gestão do Governo e também pela IMATER. Em votação, a autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento do deputado que a própria UNESCO se encontra, aprovado. Requerimento também 10.567, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações também com a Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí, Cooperrita, pela reinvenção dos conselheiros administrativos fiscais da diretoria executiva para o quadrieno 2018-2021. É de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento do deputado que a própria UNESCO se encontra, aprovado. Também o requerimento do 10.602, 2018, turno único, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado, pedido de providência para conferir ao senhor Maggi Abdel-Halaf-Gamer-Chatt, ex-presidente da Associação Brasileira de Criador de Caval, Mangararga e Machador. O título é cidadão honorário de Minas Gerais. Autoria do deputado Dílson Almeida. Em votação, requerimento do deputado que a própria UNESCO se encontra. Terceira fase de recebimento e discussão e votação da comissão. Deputado Antônio Leirinho, requerimento 11.69.7, 2018. Subscreve, requer o assinamento do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública desta comissão agropecuária para debater as taxas de reuniões e dias. Esse aqui já está, nós já estamos com requerimentos esse aqui também. É bom anexar todos os animais pelo Instituto Mineiro Agropecuário. Deputado Antônio Leirinho. Do Fabiano Taventino, também que seja revisado o regimento interno, a audiência pública para discutir a obrigatoriedade e a apresentação de até mesmo também, viu, Fabiano? Eu voto também. Então, são três com o mesmo teor. Também da deputada Rosângela Reis. Que seja formulado, voto com a atuação também para Silveira Afonso Júnior, presidenciação comercial e industrial do agronegócio de Manhoaçu, a CIAMP e a realização do 20º Simpósio sobre Café de Cultura das Matas de Minas. Se quer que seja ainda dada a ciência dessa manifestação, ao Silveira Afonso Júnior, na Praça Cordovil Pinto Coelho, 165, quarto andar, centro empresarial Veneza Manhoaçu. Então, é da deputada Rosângela Reis. Então, tem um outro requerimento, então... Não, mas aí o Fabiano já tem, já fica só assino junto, então fica a mesma coisa. Então, em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Aprovado. Eu tenho mais um requerimento, senhor presidente. Uma palavra do deputado Fabiano Taventino. Senhor presidente, aproveitando o quórum dessa tarde, eu gostaria de aqui fazer um requerimento, que eu entendo ser de suma importância para discutir nesta comissão que é a agricultura e pecuária. Aproveitando a presença do deputado Bosto, do deputado Elis Marprado, do deputado Antônio Carlos e a gente, eu gostaria, porque no ano passado, senhor presidente, inclusive, gostaria da assinatura também de vossa excelência junto ao meu requerimento, no ano passado nós fizemos audiência pública aqui para tratar dos assuntos relacionados à Copasa no estado de Minas Gerais. Vieram várias CPIs, vieram várias pessoas, mas, infelizmente, não tivemos a presença da presidente da Copasa, Sinara Meirelles. Então, nesse momento, eu gostaria de, que se fosse aprovado nessa casa, aproveitando aqui os nobres deputados, que fosse aprovada a convocação da presidente para que estivesse a essa casa, num dia a audiência pública a ser marcada por essa comissão, para que pudesse nos explicar os investimentos, qual é a forma que a Copasa está trabalhando em Minas Gerais, para que nós pudéssemos realmente fazer o que for necessário. Então, eu coloco em votação esse requerimento. Infelizmente, seu presidente, é essa... Ah, então o Bosco está aqui. O deputado Bosco não vai nos aprovar nessa situação. Então, colocar em votação essa convocação da presidente da Sinara a vir nessa casa para prestar esclarecimento quanto à Copasa no estado de Minas Gerais, seu presidente. Em votação, requerimento, deputado, que aprova permaneça como se encontra. Aprovado. Também, o outro requerimento que subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providência para o governador do estado para viabilizar a realização do Congresso da Associação Mineira na Expo Minas. Em votação, requerimento, deputado, que eu aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Não, acho que ainda tem mais. Tem mais agora. Ah, essa aqui, ele acabou de... Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de agradecer a presença do vereador Sinim e do vereador Rivael que saíram lá de Bependi e estão aqui também prestigiando essa audiência, na verdade, essa comissão da nossa de agricultura. Muito obrigado aos vereadores. Eu posso ver? Deputado, também que subscreve, requer nos termos regimentais que seja encaminhado pedido de providência ao governador do estado para que seja disponibilizado no portal Transparência da Associação Mineira nos valores devidos a cada município mineiro a título de repasse de IPVA e ICMS, bem como as quantias efetivamente ser passadas. Em votação, requerimento, mesmo deputado que aprova, permanece quando se encontra, aprovado, e também do Banco Central e do Banco do Brasil para que o governo do estado preste pessoalmente informações sobre o não cumprimento... Que o Banco do Brasil, o Banco Central, preste informações pessoalmente sobre o não cumprimento disposto na lei de cumprimentar no nº 63 de 11 de janeiro de 1990 em audiência pública que foi realizada nesta casa para esta comissão referente à não transparência das parcelas dos produtos de arrecadação de impostos de competência do estado de Minas Gerais, nomeadamente IPVA e ICMS. Em votação, requerimento do deputado Capópolis, quando se encontra, aprovado. Acabou? Bom, então agradecer a presença do deputado Bosco, do Luiz Mar, do deputado Fabiano Tolventino, que muito contribuiu para que esta comissão votasse e vimpasse a pauta de vários requerimentos de grande importância para o povo mineiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoco de venda para a próxima reunião ordinária, determina a abertura da ata e incessa o trabalho. Muito obrigado.